A Fome e Domina o Herói da Ucrânia A Fome e Domina o Herói da Ucrânia, da Rússia, em 31 de março de 1983, o London Evening Standard publicou um artigo intitulado Femine Rules Russia, de Gareth Jones, um jovem jornalista galês que havia retornado recentemente de um passeio a pé sem escolta por vários dos destrezos de cultivo de grãos na União Soviética. Em seu artigo, o 1º de 21, Jones afirma que o estado atual da agricultura da Rússia é catastrófico, mas que em um ano sua condição terá piorado 10 vezes. No mesmo dia, o New York Times publicou um artigo intitulado Russia's Hungry, But Not Starving. Significa, a Rússia está com fome, mas não está faminta. De Walter Durant, um inglês que era correspondente em Moscou para o The New York Times desde 1921. Em seu parágrafo principal, Durant chama as alegações de Jones de uma grande história assustadora, com milhares de mortos e milhões ameaçados pela morte e fome. Nós vamos agora conhecer um pouquinho mais de Garrett Jones. Aqui é Marcos Medonça, canal Quem Sabe, e vem comigo conhecer mais um pouco sobre esse jornalista e conhecer um pouquinho mais até sobre a própria ligação dele com a Ucrânia. Garrett Jones, de 1905 a 1934, esse jovem jornalista investigativo galês, ele é referenciado na Ucrânia como um herói nacional e agora é justamente reconhecido como o primeiro repórter a revelar o horror de Holodomor, a fome induzida pelo governo soviético no início dos anos 30, que matou milhões de ucranianos. Garrett Jones, eyewitness to the Holodomor, ou seja, testemunha ocular de Holodomor, é um estudo meticuloso dos esforços feitos pelo jornalista formado em Abersinck e Cambridge, fluente em russo, para investigar as negações do governo soviético de que seu plano quinquenal levou à fome em massa. Ele foi visitando a Ucrânia em 1933 e relatando o que viu e testemunhou. Ele fala Andei por aldeias e doze fazendas coletivas. Em todos os lugares havia o clamor Não há pão. Estamos morrendo. Determinado a alertar o mundo para o sofrimento na Ucrânia e expor as políticas de preconceitos de Stalin em relação ao povo ucraniano, Jones publicou vários artigos no Reino Unido, The Times, The Express, Western Mail e nos Estados Unidos, no New York Evening News e no Chicago Daily News, com manchetes como Fome domina a Rússia, milhões a morrer. Mas logo viu sua credibilidade e integridade atacadas e denegridas por simpatizantes soviéticos, mais notoriamente por Walter Durant, baseado em Moscou, lá do New York Times. Ao denegrir Jones pelo nome Durant, vencedor do prêmio Pulitzer em 1932, não apenas negou que a fome estivesse assolando a União Soviética, mas também acendeu uma controvérsia que persistiu por mais de 80 anos. O contraste entre os dois artigos e os autores é impressionante, além da diferença óbvia em seus títulos. Formado em Cambridge, como eu já tinha dito, que era fluente em russo também, alemão e francês, Jones tinha 27 anos e era jornalista em meio período, conhecido principalmente como conselheiro de relações exteriores do ex-primeiro-ministro David Lloyd George. No entanto, o artigo de Jones merece consideração por sua apresentação direta de testemunhos de camponeses reunidos durante um passeio a pé difícil e perigoso por 14 vilarejos em mais de 60 quilômetros dentro da Rússia e da Ucrânia, numa época em que as viagens dentro dessas regiões eram proibidas. De sua parte, Durant era um jornalista experiente de 47 anos, no auge da sua fama, considerado o jornalista ocidental mais importante de Moscou. Seu artigo escrito, A Caminha de Berlim, foi compilado por meio de indagações nos comissariados soviéticos em Olombo do Morro, como incidente crítico. A fome de 1932 e 1933 constitui o que a historiadora de jornalismo Barbie Zelliver chama de incidente crítico a expressar a sua identidade cultural. Vale a pena notar que Garrett Jones financiou essa terceira viagem à União Soviética sozinho, e embora fizesse parte do confortável mundo dos privilégios, arriscava-se a ser preso. Deportado, ou pior, quando se destreinava a andar pelas aldeias. Ele podia ser até morto. Em vez de acessar fontes autorizadas, como Durant alegava fazer, Jones elaborou suas notícias com o uso deliberado de imagens viscerais e incorporadas na invocação do sentido corporal da visão. Audição, olfato, paladar e tato. Com certeza, Olombo, o jornalista como testemunha ocular, ele pode ser medido apenas pela distância percorrida na metade. John Locke explicou a proximidade da testemunha com o evento, deveria ser um barômetro relevante. Isso chama-se jornalismo. Jones se aproximava o máximo possível das pessoas, dormia no chão de suas cabanas, falava diretamente com elas, registrando-as nos cadernos diários de seu repórter. E dividia com elas a pouca comida que havia embalado em sua mochila. Mais importante ainda, Jones deu voz às pessoas que provavelmente não sobreviveriam à fome. Sempre mantendo vivas suas experiências por meio do ato discursivo de escrever seus artigos de jornal, Jones garantiu acesso à verdade e autenticidade de suas experiências. O relato da testemunha ocular distingue o mundo real do mundo da ficção. John Durant Peters explica essa importante distinção. Na tragédia, a apresentação da dor, e a dor em uma definição para o gênero, não deve excitar o espectador ao serviço humanitário, mas esclarecer através da representação de que é possível na vida. Garrett Jones foi morto por bandidos em 1934, na véspera do seu aniversário de 30 anos. enquanto ele viajava na China controlada pelos japoneses. Permanecem fortes e suspeitas de que o assassinato de Jones foi organizado pelos soviéticos em vingança por seu relato de testemunha ocular, que chamou a atenção global para o holodomor. Ficamos por aqui. Mais um capítulo importante da história passa a ser conhecido. Quem ficou curioso, sugir um estudo detalhado, tem pouquíssimo material em português. Mas é importante conhecer mais. Fica aqui ao lado a sugestão para que assistam sobre o holodomor com mais detalhes, e entendam bem o porquê dos conflitos de hoje entre Rússia e Ucrânia. Se gostaram, comentem, espalhem, deem aquele joinha, ajuda demais a gente a acreditar, e a fazer mais conteúdo relevante. Fiquem com Deus, e até breve! Fiquem com Deus, e até breve!